Olá, está começando Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade nas empresas. Atualmente estamos cada vez mais preocupados e ligados no processo de produção dos produtos que consumimos. E em um futuro bastante próximo essa preocupação só vai aumentar. A empresa que não for sustentável de verdade vai acabar desaparecendo pela própria seleção natural do mercado. Ser uma empresa sustentável é o objetivo de qualquer empreendimento neste início do século XXI. Mas, para que ela seja considerada realmente sustentável, a empresa deve ser capaz de manter sua saúde financeira e, ao mesmo tempo, atuar positivamente em prol da comunidade. Isso significa eliminar, reduzir e minimizar os danos causados ao meio ambiente. Para que uma empresa sustentável possa ser realmente chamada de amiga do meio ambiente, deve fazer muito mais do que simplesmente usar papel reciclado ou participar de campanhas em prol do meio ambiente. São muitos os desafios que devem ser enfrentados. Para falar sobre empresas sustentáveis estão aqui conosco hoje, Jean Rodrigues Benevides, gerente nacional de meio ambiente da Caixa Econômica Federal. E Amanda Novak, especialista em gestão do terceiro setor e responsabilidade empresarial do SESI, Serviço Social da Indústria do Paraná. Olá Amanda, muito obrigada pela presença. Oi Jean. Eu queria começar perguntando para vocês o que é uma empresa sustentável. Amanda, eu acho que uma empresa sustentável e, pelos estudos que a gente tem desenvolvido no SESI, na área dos observatórios de inovação, é aquela empresa que a gente chama de economia verde. Ela procura, dentro da sua área de atuação, buscar inovação para que o seu trabalho, o desenvolvimento do seu negócio, ele atenda não só à questão ambiental. Quando a gente fala em sustentabilidade, muitas vezes o pessoal pensa que é só voltado para a parte de resíduos ou do processo de produção que não agridam o meio ambiente. Mas envolve toda uma questão de trabalho decente, de oportunidade de negócio, de propiciar empregos verdes, que é uma nova área que a OIT tem apontado, e de se relacionar com a comunidade, porque a empresa não existe sozinha. Então, quando ela consegue ter esse relacionamento com a comunidade, ouvir quem está ao redor, não de uma maneira assistencialista, mas entendendo que é a comunidade que faz, o entorno que faz a empresa sobreviver, aí a gente pode falar que a gente tem uma empresa sustentável. É isso mesmo, Jean? É, é isso sim, e eu queria complementar o que a Amanda falou, dizendo que esse, de fato, é um grande desafio desse novo século para as empresas, porque até bem pouco tempo, as empresas se preocupavam com um único objetivo, que é gerar lucro. Mas sobre esse objetivo, foi acrescentado também uma preocupação maior sobre o espaço onde essa empresa está inserida, e o que é que, de fato, ela agrega para esse território onde ele está inserido. Então, essa licença que a empresa recebeu para desenvolver alguma atividade produtiva, ela também tem que estar alinhada com os desejos da sociedade, uma preocupação também com as externalidades que essa empresa causa. Então, a sociedade hoje está mais consciente, mais exigente, e espera que as empresas, além de gerar lucro e desenvolver os produtos ou serviços que ela tem que fazer, ela não pode mais socializar as externalidades negativas do seu negócio. Então, ela tem que se preocupar, por exemplo, se ela gera resíduos, para onde esse resíduo vai, se ela pode adotar um processo de produção que atenda os conceitos de produção mais limpa, com redução de poluição, com menos geração de resíduos. Também, na própria sistema de produção, verificar de onde esses produtos estão vindo, para quem esses produtos atendem. E, além desses aspectos que estão mais ligados à questão ambiental, tem também um aspecto vinculado ao seu próprio público interno, ao seu público de interesse, com quem ela se relaciona, que é fundamental, é uma boa gestão das pessoas, é a valorização da diversidade dentro do seu negócio, por exemplo, observando questões de equidade, de gênero, não fazendo qualquer tipo de distinção em relação à raça, gênero, orientação sexual. Então, tem uma agenda bastante desafiante para a empresa nesse século, bastante ampla. E as empresas hoje, elas têm que trabalhar isso dentro de um planejamento, colocar a questão da sustentabilidade dentro do seu planejamento estratégico, de fato. Isso não pode ser apenas uma ação de divulgação daquilo que de bom ela faz. Então, ela tem que inserir, assumir o que ela ainda precisa fazer. Então, é uma agenda complexa. Aqui a gente, eu também sou de uma empresa, né? Então, a gente está aprendendo e fazendo um intercâmbio, uma interação com várias empresas para isso. E, Amanda, explica para a gente o que é a economia verde e a economia azul. A economia verde é aquele modo de enxergar o processo econômico, o processo produtivo, que respeite a questão ambiental e os direitos humanos. É o trabalho decente, os direitos humanos. Então, é a lógica que a lucratividade não está, não é a última ponta da cadeia econômica. Mas entender que se você respeita esse processo, o seu produto e o seu negócio vai ser sustentável, porque ele vai ter possibilidade de continuar. Esse paradigma da economia verde, ele veio junto com a crise de 2008 nos Estados Unidos. porque você pensa assim, nossa, mas o que serviços bancários, emissão de papéis tem a ver com sustentabilidade? Tem tudo a ver, porque é a lógica do negócio. Quando você não pensa de uma maneira sustentável na lógica do negócio e não respeita a questão ambiental, você está fadado a terminar. É um processo inexorável, em algum momento ele vai chegar. E a economia azul, ela é um pouquinho, pensar um pouquinho além disso. É enxergar o processo, os processos de biodiversidade, o processo de cadeia natural, da natureza, que é aquilo que tudo que vai e volta, o ciclo da natureza, incorporar no seu negócio. Que é o que tem acontecido quando você vê um novo ramo de negócios, os empregos verdes, que são oriundos daquilo que a gente normalmente descartava, a questão da reciclagem, a questão das energias limpas, todo esse processo que hoje nós temos mais ou menos um milhão e meio de pessoas que trabalham com isso diretamente no Brasil, mas que a OIT estima que em 2050, 1% do PIB mundial vai ter voltado para isso. Então, teria em torno de 2 bilhões de pessoas. Então, se você enxergar nessa lógica, é um nicho de mercado. Enorme. Enorme. Eu posso voltar, eu posso enxergar isso como uma forma de negócio. E eu posso adaptar, talvez de uma maneira um pouco mais custosa, mas eu posso adaptar o meu processo produtivo atual, uma empresa que tenha um dano à natureza, por sua natureza mesmo, eu posso fazer essa adaptação, porque eu vou pensar que eu estou conseguindo me manter no mercado. Só para exemplificar, uma empresa que gaste muita água, por exemplo, uma empresa que produz a ferro. Uma empresa que produz a pneus, por exemplo. As empresas de telefonia que começaram esse processo de recolher celulares, recolher as baterias, de enxergar que a cadeia não termina a hora que eu vendo para o consumidor final. Ela continua e é isso que vai ser responsável por manter o meu negócio. Nos dias de hoje, as empresas buscam um rótulo de sustentável, desde o seu nascimento. As construções estão voltadas para uma melhor convivência entre homem e natureza. Aqui no Distrito Federal, nós temos um excelente exemplo de funcionalidade e sustentabilidade. Confira. A nova sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é o primeiro prédio sustentável do Judiciário Brasileiro. Inaugurado em abril de 2011, o Fórum Verde, como está sendo chamado, é uma iniciativa inédita. A construção envolveu profissionais de diversas áreas e reúne conceitos ecologicamente corretos. A edificação foi desenvolvida de tal modo no terreno que possibilitou uma retirada mínima de vegetação nativa, além de aproveitar ao máximo a iluminação natural e a ventilação cruzada, o que reduz o consumo de energia. A posição do prédio permitiu a criação de floreiras em todos os pavimentos, o que ajudou na proteção solar e na melhoria da qualidade do ar. Uma estação de tratamento de água capta e reutiliza a água da chuva para fins não potáveis, como a descarga, irrigação de jardins e lavagem de piso. Ao todo, foram aplicados 20% de materiais reciclados e 40% de materiais regionais, como areia, pedra, brita e cascalho. A gestão sustentável dos resíduos permitiu que 75% do lixo gerado fosse reaproveitado ou reciclado. Um exemplo a ser seguido. Jean, o que a Caixa tem feito nesse sentido? A gente tem um conjunto de ações bastante aderente com essas diretrizes de sustentabilidade para as empresas. Quando eu te disse que a preocupação com a sustentabilidade deve nascer no próprio pensamento estratégico da empresa, de como ela se vê, a gente incluiu a questão da sustentabilidade na nossa própria missão e compõe um dos valores, que são os pilares de como a gente vai conduzir os nossos negócios. E isso orienta as ações de todos os gestores e empregados da empresa. Na questão mesmo de preocupação com os nossos prédios, com o uso racional dos recursos, a gente também tem a diretriz de eficiência energética em nossas agências. A gente já produz as agências pensando em menor consumo de energia e as agências que estão construídas dentro desses princípios, dessas diretrizes, elas já obtêm uma redução no consumo em torno de 25% em comparação à agência antiga. Isso já vem sendo notado? Isso já vem sendo notado. Também criamos sistemas de reaproveitamento de água de chuva para a utilização na limpeza e na regagem de jardins, que representa também uma redução no consumo em torno de 40% a 50%. A preocupação com o próprio resíduo, um resíduo em parceria com as cooperativas e catadores, a gente faz a coleta seletiva e destina o nosso papel. Mas não só dentro do nosso uso dos recursos, das nossas atividades produtivas, como instituição financeira, como a Caixa E, a gente se preocupa também com as atividades que a gente financia. Então, como o banco é um grande movimentador do sistema de produção e consumo, a gente também incorporou critérios de sustentabilidade nos projetos e nos programas que a gente desenvolve. Por exemplo, nesse grande programa Minha Casa Minha Vida, a gente, preocupado com também o menor consumo de energia e gerar um benefício social e econômico para as famílias de baixa renda, nós incluímos o sistema de aquecimento solar de água como item subsidiado nas habitações para famílias que ganham até 3 salários mínimos. E com isso, a gente vai gerar uma economia em torno de 40% na conta de energia dessas famílias. Criamos também um selo chamado Selo Casa Azul, que a gente reúne um conjunto de critérios que as construtoras que apresentaram o projeto habitacional, atendendo uma série de itens de sustentabilidade, a gente vai reconhecer esse projeto com um selo e ele pode utilizar, inclusive, como diferencial na hora de vender o empreendimento. Ou seja, os projetos que estão chegando agora mais sustentáveis, eles têm maiores chances de ser aprovados e de conseguir crédito ou não? Com certeza. Ele tem chance, ele é um diferencial, ou seja, agrega valor ao produto da empresa e também agrega valor para o cliente, porque ele já está conseguindo fazer a diferença entre um produto mais sustentável e um outro produto sem essas características. E o SESI, Amanda? O que o SESI tem feito nesse sentido? Nossa, o SESI, ele tem, dentro do Sistema FIEP, ele abraçou o Sistema FIEP, o Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que é ligado à CNI, Confederação Nacional da Indústria. E o SESI também tem a Casa Nacional e a Casa Regional, que é a Casa Paranaense, e a gente tem, abraçou a causa da sustentabilidade de maneira muito forte nos últimos oito anos. Então, o SESI tem uma série de programas, projetos, voltados a essa área. Os principais são a mobilização que é feita pelos objetivos do Milênio, os OREM, Paraná, que mobilizaram milhares de pessoas em todo o Estado para conscientizar de que política pública não é só papel do Estado, que política pública é feita pela comunidade, pelo morador, pelas empresas locais, pelo cidadão, que tem que tomar algumas posturas, algumas atitudes para ter uma vida mais sustentável e respeitar esses oito objetivos. A gente, infelizmente, os países da América Latina ainda estão bem atrás nessa corrida desse chamado da ONU, mas Curitiba, o Paraná, tem sido um destaque nacional. E tem outros projetos, como o projeto que está colocado nos Observatórios SESI, que é o projeto que eu trabalho, chamado Arranjo Educativo Local, que trabalha nesse poder de mobilização das comunidades, em torno daquilo que elas acham que é relevante para o seu futuro. E daí a gente tem adesão à causa e a gente vê realmente o poder de transformação. Então, em relação a isso que você falou, da contribuição que as empresas podem dar também nessa parceria com a comunidade em pobre, o mesmo objetivo, eu lembro de um... A Caixa criou também um fundo socioambiental, porque a gente precisa contribuir também com os municípios, com as comunidades, para desenvolver projetos que busquem melhor preservação ambiental. É um dos exemplos também do que a instituição financeira pode fazer, não só dar o crédito retornável, mas também apoiar financiando iniciativas com a comunidade. A gente tem experiências, por exemplo, em proteção do Cerrado, da Caatinga, e agora também projetos de proteção das águas e de gestão dos resíduos de construção e demolição, que é um grande passivo ambiental em nossas cidades, que está sendo totalmente apoiado pelo Fundo Esforço Ambiental da Caixa, com chamadas públicas para projetos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o meio ambiente por inteiro.